Você vai ouvir palavras de coração pra coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança. Olá, amado ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade em 1400 kHz AM e pela internet rádio rio de janeiro ponto digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Convidamos a Terezinha para as saudações iniciais. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Então passamos para o nosso primeiro módulo, a mensagem do livro Jesus no Lar com a Terezinha. É o texto número 35, a necessidade de entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudimente tratado na via pública. Vários devedores por ele convidados a pagamento responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou Cristo através da consolação individual, mas exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Job possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade. E talvez por isso, organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando certa ocasião um aprendiz e riqueto, que frequentes vezes se lamureava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença. Mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos os seguiram cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo ralado de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes a súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e a estreito passo receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se havia um dirigido. Retraíram-se ambos em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas, mas decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido que se convertera de senhor em escravo em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou. Guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura e o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliêmo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso balindo, atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matadouro. Do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança. Passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, autor Lamartine Paliano Júnior e a editora Leandeli, estamos prosseguindo no verbete bastante esclarecido, bem esclarecido, no segundo módulo dele, a reencarnação. Então prossegue Lamartine Paliano. Após o nascimento, o espírito recobra pouco a pouco suas ideias, à medida que os órgãos se desenvolvem. Ele sai de sua letargia para entrar em sua nova vida, a existência corporal, mas perde a lembrança do seu passado. É isso que os antigos têm representado sob a figura alegórica do Letes, um dos cinco rios do inferno mitológico. Ele sugere então, vida e espírito e morte, que é outro tópico do Lexo Kardeciano. Como se vê, ali há uma certa analogia entre o estado do espírito e o seu destino no mundo corporal. É a sua reentrada, num caso e no outro, ele está mergulhado numa espécie de sono e o véu que obscurece as ideias não lhe permite ser testemunha nem do instante de sua morte, referindo-se à morte física, nem do seu nascimento. Mas há uma diferença na impressão que o espírito sofre da perturbação que precede ao nascimento e daquela que se segue à morte do corpo físico. Na primeira, ele sente que está se dirigindo para uma espécie de cativeiro, que é o nascimento do novo corpo. Na segunda, para a liberdade, a morte do corpo físico, o espírito readquire a sua liberdade. Então, prosseguindo a anotação do termo A Reencarnação, de Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conselho Espírito, Lamartine Palhano Jr., pela editora León Denis. Estão se torna com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança. Lembramos que nós somos almas imortais e a música também é um mensagem de esperança para nós, almas imortais. Que eu samos do CD Serenidade, na voz de Vansan, a trilha de número 3, Oração de São Francisco. Onde há dúvida, que eu lembro de que eu leve a fé onde há discórdia, que eu leve a união onde há erro, que eu leve a verdade onde há desespero, que eu leve a esperança onde há trevas, que eu leve a luz onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Oh, mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar ser compreendido, mas compreender ser amado, mas amar porque é tanto, que se recebe esquecendo, que se encontra perdoando, que se encontra o perdão morrendo, que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Estão em setoria com a Rádio Rio de Janeiro E o programa Mensagens da Esperança Passando para o módulo Painel do Livro Espírita Livro Também é Notícia Em minhas mãos O título Quem é o Cristo? O médium Raul Teixeira E o Espírito que é o autor do livro Francisco de Paula Vitor Esse exemplar que está nas minhas mãos É a terceira edição E foi lançada essa terceira edição em 2008 Composta aqui Nós queremos destacar a relevância Que nós estamos assim realmente transitando Já no início do ano Em mês de janeiro ainda Lembrando O nosso Mestre Modelo E guia Também identificado como sempre Sendo o príncipe da paz E nós já o conhecemos O título do livro é instigante Quem é o Cristo? Então Esta obra conta Nada mais Nada menos Com 30 capítulos Vejamos Vejamos Quem é o Raul Teixeira O médium Nascido na cidade de Niterói No estado do Rio de Janeiro José Raul Teixeira É formado em física Pela Universidade Federal Fluminense Onde tornou-se mestre Em educação E onde é professor Doutor Doutorou-se em educação Pela Universidade Estadual Paulista No campus de Marília, São Paulo Tendo lecionado física Na rede pública estadual E na rede particular Do seu estado E trabalhando com metodologia Da ciência E da metodologia do ensino superior No curso de mestrado Da escola de comando Do estado maior do exército Acumulou importante bagagem Para mais enriquecê-lo No exercício da profissão Em 1980 Com um grupo de afervorados Idealistas espíritas Fundou a Sociedade Espírita Fraternidade Para o estudo e a prática do espiritismo Doutrina codificada Na França Por Allan Kardec Pseudônimo Que passou a ser conhecido O excelente e laureado professor E por Leão de Nizar Rivail Atendendo a comunidade Socialmente carente De sua cidade Desde 1978 Dez anos após Criou o Remanso Fraterno A obra social Com o sentido de atender Crianças com necessidades Sociais diversas Junto aos seus familiares Oferecendo-lhes escolaridade E serviços odontológicos Psicológicos E profissionalizantes Sob a ótica educacional Da vedoranda Doutrina espírita Nesse livro O que é Quem é o Cristo? Do Espírito Francisco de Paula Vitor Podemos dizer A figura de Jesus Cristo Jamais passou Pelas sociedades humanas Sem provocar Aclarados debates Parece que todos O veem De um modo especial De acordo Com a sua maturidade E visão Do mundo Ou em função De suas múltiplas culturas Teria sido Jesus Um Deus Ou Um herói Um revolucionário Ou um chefe político Um mago Ou um visionário Diante dessas interrogações Do ocidente Do oriente O espírito Francisco de Paula Vitor Nos vem Aclarar A respeito Do homem de Nazaré Valendo-se Das referências Que ele fez A si próprio Enquanto desempenhou A sua missão Entre os homens Na terra Neste livro Vale a pena Adentrar Esse conjunto De enfoques Inteligentes E oportunos Atuais E simples Por meio De textos Claros E objetivos De grande beleza E lúcidas Abordagens Com que Paula Vitor Nos presenteia Dessa forma O perfeitor espiritual Nos deixa Captar a resposta Possível Para essa Instigante Quão Velha Pergunta Afinal Quem é o Cristo? Então Amados ouvintes Despertando a curiosidade De todos Uma boa leitura Do livro Quem é o Cristo? Médiun Raul Teixeira O espírito Francisco de Paula Vitor Pela editora Frater Estão ouvindo O programa Mensagem de Esperança Pelas ondas Amiga da Rádio Rio de Janeiro Teresinha Como é que está Jesus No teu dia a dia? Como sempre Preciso É o texto Número 60 Insubstituíveis Não se julgue Insubstituível Pois Ninguém O é Caso Abandone As tarefas Do bem Outros As realizarão Em seu lugar Caso Decida Afastar-se Da casa Espírita Outros O substituirão Caso Decida Deixar De exercer A mediunidade Novos Médiuns Surgerão Caso Não Queira Ser O Presidente Do centro Há Muitos Que Têm Condições E Até Fariam Melhor Que Você Como vê O que Você Faz Outros Também Podem Fazer Só Só Existe Uma Situação Em que Você É Indispensável Em tudo Que Faz Apenas A transformação Interior É Exclusiva Intransferível Insubstituível Ninguém Poderá Fazê-la Por Você Neste Caso Você É Insubstituível Este é o sintonia com a Rádio Rio de Janeiro E o programa Mensagem de Esperança Vejamos O Filho de Deus É o livro Do Espírito Joana de Anjos E através do médium Divaldo Pereira Franco Como é que Joana de Anjos Nos apresenta Este livro É muito interessante Para nós Observarmos A propriedade Com que Isto É equacionado Então Nos diz Joana de Anjos Multiplicaram-se Através Dos tempos Variados Conceitos A respeito De Deus Por mais Complexos Sempre se tornaram Insuficientes Para expressar Toda a grandeza Do Criador Somente Jesus Logrou fazê-lo Com perfeição Utilizando-se De uma linguagem Simples No entanto Portadora De alta carga Racional E emocional Chamando-o De Pai O Designativo Excelente Preenche Todas as lacunas Deixadas Por outras Definições E referências Deus É o Pai Criador O Genitor Divino A causa Incausada De todos os seres E de todas E de todas E de todas as De todas as As tuas horas Horas difíceis Os teus momentos De dubiedade E de fraqueza Que todos De alguma forma Experimentamos Em suas páginas Encontram-se Oportunas Diretrizes Que certamente Que certamente O caro leitor Já conhece Mas Que te recordamos De modo A levantar-te O ânimo Impulsionando-te Ao prosseguimento Da luta São tópicos Singelos Porém De vital importância Especialmente Quando se está A sós Sobre o padecimento Insuportável Aparentemente Sem caminho Para seguir Deus É nosso Pai Alegra-te Com esta Certeza E se Feliz Esperando Que as nossas Reflexões Te auxiliem Na ascensão Exoramos As bênçãos Do Pai De amor Para todos Nós Seus filhos Rebeldes E necessitados Que reconhecemos Ser Salvador 16 de março De 1986 Joana de Ângeles Pela mediunidade Edivaldo Pereira Franco Com a editora Leal E assim estamos chegando Ao final de mais uma edição Do programa Mensagem e Esperança Terezinha Queridos ouvintes Agradecemos Sempre Vocês estarem Conosco Estiveram Em 2023 E contamos Com essa audiência Em 2024 Preparando sempre A edição Com todo o carinho Que vocês nos merecem Agradecemos A vossa Sintonia Esperamos contar Com ela Na nossa próxima Edição Sábado Às 13h25 Ou nas reprises Às terças-feiras Às 20h Ou às quartas-feiras Às 4h Da madrugada Continue ouvindo A programação Da nossa Rádio Rio de Janeiro E até nosso próximo programa Muita paz Em todos os corações A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mensagens de Esperança A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz